Oi pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do Ateliê Flávia Artesã. Nosso vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer o fundo dessa pintura utilizando estêncil. O estêncil que a gente vai usar é o estêncil da opa, esse modelinho aqui natalino. A referência pessoal é o 3440, tá? Ele é o 10x30, olha que lindo. E a gente vai usar também esse daqui de flocos de neve, a referência 1786, ó. Tem vários tamanhos aqui, ó, de flocos de neve, tá bom? Então a gente vai, esse vídeo aqui, na verdade esse gráfico aqui, gente, é o gráfico da live, da nossa próxima live aqui no canal. A primeira parte vai ser fazendo esse vídeo aqui, vou deixar disponível aqui pra vocês, né? E a segunda parte e finalização a gente vai terminar na live, tá bom? Então a live, a gente vai, eu vou fazer aqui no canal, deixar gravado aqui também pra vocês, como sempre eu faço, né? A gente faz a live, deixa aqui salva, pra vocês poderem acompanhar e pintar o projetinho completo, tá bom? E eu já te convido, se você não é inscrito, se não é inscrita, a se inscrever, compartilhar, que é muito importante também, tá? Pra ajudar aqui, né, o nosso canal. E o gráfico, ele tá disponível, é, gratuitamente nas minhas redes sociais, tá? Flavia.artesan, no Instagram, é, na página Flavia Artesan, no Facebook, Flavinha Gomes, no grupo do Facebook, Atelier Flavia Artesan. Tá também disponível no meu canal do Telegram, somos todas Flavietes, certo? Então vocês vão encontrar em todas essas plataformas, e aqui também na comunidade do YouTube, vai estar também disponível pra vocês, é, baixar, imprimir e pintar o projetinho. É, o PDF, ele vai estar, é, disponível em breve, tá? Eu aviso nas redes sociais, com guia de cores, imagem colorida, ensinando a pintar passo a passo, tá bom? Então, bora lá iniciar. Eu vou usar aqui, o tom de azul bebê e verde glacial. Então, a gente vai fazer um esfumado logo aqui, de fundo, tá? Pra depois a gente vir trabalhando com o stencil. Vou trabalhar aqui com o pincel pituar. Esse pincel pituar que eu uso, é o da Castelo, a referência 1531, número 0, tá? Aqui já sumiu, porque ele tá bem velhinho. Então, vou usar ele. Esses materiais que eu sempre mostro aqui nos meus vídeos, nas minhas lives, a gente tem disponível no Atelier pra vender, na nossa loja física e virtual, tá bom? Os links vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Link das redes sociais e link do WhatsApp comercial. Então, vamos lá iniciar. Eu venho aqui com o azul bebê, pego uma poção, tiro o excesso aqui do meu pincel, deixa eu penetrar bastante aqui, ó, por entre as cerdas, e começo aqui a trabalhar o esfumado, tá? Esse azul bebê, pessoal, eu coloquei branco metálico nele, pra ele ficar mais delicado, tá? E dar aquele toque de brilho. O branco metálico é a tinta da Acrilex, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, esse é o branco metálico. Ele tem um brilhozinho, tá? Então, eu uso nos meus tons de base mais clara ele, tá? Então, eu usei aqui no meu azul bebê. Se eu quiser colocar também no verde glacial, também pode colocar, tá? Então, eu coloco sempre uma poçãozinha, pra ficar um tom bem suave e delicado na hora de fazer esse tipo de esfumadinho, né? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Aqui eu vou intercalando as duas cores, tá, gente? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E terminada a profundidade, eu vou vir agora com o branco e vou fazer a luz em algumas áreas com o pincel pituar, tiro o excesso e vou fazendo aqui a iluminação em movimento assim circular, tá? E agora pra acentuar a profundidade, eu vou vir com um pouquinho de cinza lunar e vou adicionar aqui em algumas áreas, canto do pincel e vou vir agora com o branco e vou fazer a luz no meioblão, tá? Prontinho, pessoal, e terminado, ó, essa parte de profundidade, né, acentuei mais com o cinza lunar. Agora eu vou vir novamente com o verde glacial e vou aplicar aqui, ó, dando profundidade com ele um pouco mais concentrado, porque eu fiz esfumado com ele aqui, certo? Agora eu venho com ele mais concentrado, ó, e vou dando profundidade aqui, ó, nesses cantinhos, tá? Sempre aqui com o canto do pincel, ó, depositando a tinta e sempre esfumando, tá? Pra não ficar nem nenhuma marcação, tá bom? A Rinita achou de me pegar logo, justo agora que eu tô fazendo o vídeo, pessoal, então minha voz, ela não tá muito legal. Tá um pouquinho fanha, por conta da alergia, mas não tenho como, eu tenho que fazer esse vídeo, não tenho como eu fazer esse vídeo outro dia. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com o estêncil, tá? Eu vou primeiro fazer com esse aqui, ó, então puxei bastante o meu tecido, né, que é um pano de prato, né? Venho aqui, ó, apoio, né, centralizo, onde eu vou fazer o trabalho aqui com o estêncil. Venho com a fita crepe e vou prender esse estêncil, tá? Porque eu vou trabalhar aqui com três tons de cores. E aqui eu prendo, ó. Pronto, pra não correr o risco de ficar torto, certo? Aqui eu vou iniciar primeiro com o cinza claro. Então, eu trabalho com o pincel pituar. Meu pincel pituar, eu gosto de trabalhar com ele seco, tá? Eu não gosto de molhar ele, mas se molhar, enxuga bem, pra não ficar nenhum resíduo de água e não manchar o trabalho do estêncil. Tá bom? Aí eu venho aqui, ó, quando o estêncil é muito miudinho os detalhes, eu gosto de fazer assim, ó, dar batidinhas, certo? Sempre com cuidado quando for fazer aí a estampa, pra não pegar no desenho de baixo, tá bom? Agora eu venho com a cor K aqui e com o pincelzinho pituar menor. Tiro bastante o excesso e venho aqui em algumas áreas, gente, e vou acentuar escurecendo um pouco. Aqui, ó, na parte do chifre. Aqui nas patinhas. Então, não é nele completo não, tá? Agora eu vou vir com o vermelho natal e a gente vai trabalhar aqui as flores. Pega uma poção, mesma coisa. Tiro o excesso bem. Venho só com a sujeirinha do pincel. E aqui a gente vai trabalhando, ó. Pode ser dando batidinhas. Só prestando atenção, ó, no desenho aqui abaixo, pra não pegar, tá? E agora com o vermelho escarlato eu vou escurecer a parte mais do miolinho dessa flor. Venho com o pincel pituar menor e vou fazer o mesmo processo. Faço o esfumado só aqui, ó, no meio, tá? Pra essa parte aqui ela ficar um pouco mais escura. Agora eu vou vir com o verde musgo e vou fazer a mesma coisa sendo trabalhado nas árvores. Ter o excesso, ó. Venho só com a sujeirinha. E agora com o verde oliva, pincel menor, eu vou acentuar aqui em algumas áreas pra escurecer a árvore, tá? Ó, tiro o excesso, procedimento é o mesmo, tá? E agora a gente vai vir com o sina natural. E nessas partezinhas aqui, ó, a gente vai usar ele. Prontinho, pessoal, terminado. Agora a gente vai pra parte melhor, que é retirar, né? Eu vou tirar aqui, ó, a fita. E agora a gente vai ver como ficou. E olha só que lindeza, que delicadeza. E agora, gente, a gente vai repetir aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Eu vou fazer aqui esse início, porque tem os galhinhos, né? Pra vocês verem como é que fica, tá? Ó, apoiado aqui na árvore, eu vou saber aqui a altura que eu vou trabalhar esse lado aqui. Então, aqui eu só faço isso, ó. Eu puxo, ó. Sem sair do lugar, tá? Da altura, né? Na verdade, ó. E aqui, ó, eu identifico a altura certinha. Vem um pouquinho pra cá, ó, pra pegar a flor, né? Pertinho do boneco. E aqui, ó, tá a altura certinha. Vou fazer a mesma coisa. Vou prender aqui com a fita. Deixa eu só organizar aqui pra ficar na altura certinha, tá? E aqui eu venho trabalhando as mesmas cores, tá? Cinza, claro. Sempre com cuidado pra não pegar aqui nos galhos. Então, vai sempre prestando atenção, ó. Ver onde tá os riscos. E se caso essa parte aqui passar, como cinza, ele é clarinho, aí não tem muita importância não, tá? Que a gente vai trabalhar aqui o galho seco, aí vai ficar legal. Agora eu venho com o caque e vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Só acentuar aqui, ó, alguns detalhes mais escuros. Agora, vermelho bebê. Vou trabalhar nas flores. sempre com cuidado. Aqui é a parte onde tem os galhos, ó. Então, presta atenção aí, ó. vermelho escarlate, agora, ó. Faço aqui no meio, escurecendo. Agora, o verde musgo nas árvores. Agora, o verde musgo nas árvores. E com o verde oliva, eu escureço. E agora, com o siena, a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. E agora, com o siena, a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. E prontinho, terminado. Agora, é a hora de tirar, né, ó. Olha só que lindeza ficou, gente. E agora, pessoal, pra finalizar, a gente vai colocar aqui, ó, os flocos de neve. Vem com o branco mesmo, tá? Um pouquinho aqui, ó, no pincel pituar. Tiro o excesso. E venho em algumas áreas aqui, ó. Vou vir com esse menorzinho, tá? Nas áreas onde tá branco mesmo, eu vou vir com ele, com o branco, dando batidinhas. E vou acentuar com o cinza, tá? Venho com o cinza. E coloco uma isquinha aqui no meu pituar. Tirou o excesso. E aqui, ó, eu escureço um pouquinho, só no meio, tá? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Prontinho pessoal, terminado, eu achei que ficou um mimo essa estampa com extensa, ficou super delicado, né, na peça Eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostou deixa teu like, compartilha, se não for inscrito se inscreve E aguardo a próxima parte desse vídeo, terminada em uma live aqui no canal, tchau tchau gente Transcrição e Legendas Pedro Negri